Aí malucos e maluquetes de Ribeirão Preto, quero ver vocês dia 30 de julho no show do Mundo Livre SA, lançando o DVD Mangue Beat ao vivo. Vamos lá, Mundo Livre, vamos nessa! A terra é um rádio Qual é a música? Mangue Beat! Mangue... Mangue Beat! Mangue... Sugar! Mangue Beat! Mangue Beat! Mangue Beat! Mangue Beat! Aplausos 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 Sits